Voltamos às internacionais. Nos Estados Unidos, um ex-militar armado invadiu uma igreja neste domingo e atirou contra os fiéis. 26 pessoas morreram. A maioria das vítimas eram crianças. O ataque aconteceu no estado do Texas. O ex-militar da aeronáutica norte-americana, de 26 anos, Devin Kelly, entrou atirando na igreja de Sutherland Springs, num garejo com 400 habitantes. De acordo com a polícia, Devin tirou a própria vida após ser perseguido por moradores da cidade. O Departamento de Segurança Pública do Texas informou que a ação foi motivada por problemas familiares. Enquanto atirava, o rapaz dizia sentir raiva de sua sogra, que frequentava a igreja. 26 pessoas morreram e 20 estão feridas. O atirador, que não tinha autorização para porte de armas, havia sido demitido da aeronáutica em 2014, por maltratar a própria mulher e os filhos.